Como explicar, Jorge, o aumento de suicídio em pessoas de idade avançada? Como explicar? Esse é mais um dos frutos do infeliz materialismo que nos desgraça. Porque quando uma sociedade rompe as vinculações com o espiritual e descreve de que as pessoas possuem uma parte espiritual, de que nós somos dotados de uma fração do nosso eu que sobrevive e achamos que a vida é só matéria e que, portanto, quando eu envelheço, eu estou caminhando para o túmulo e que não há nada consolador que eu possa aguardar por conta disso, por que eu vou esperar a decrepitude, a doença, a velhice, a limitação progressiva? Então, isso estimula as pessoas a enxergarem a vida como somente isso. E aí as ideias suicidas se multiplicam. Essa é mais uma das consequências do materialismo. Rouba de nós a leitura mais exata da vida. Destrói o nosso futuro. Apaga as esperanças que nós possuímos. Então, o nosso século XX e século XXI foi um período de muito afastamento do homem em relação à religião. E isso foi muito ruim, porque nós tiramos a religião e não colocamos nada no lugar e os processos de perturbação e de infelicidade cresceram demais. Nós, hoje, somos grandes consumidores de remédios controlados para questões emocionais. São os depressivos, é síndrome do pânico, é problema de paranoia. Diversos conflitos, tanto psicológicos como psiquiátricos, acontecem na nossa sociedade. E que o materialismo é uma das causas fundamentais para que isso aconteça. E você me pergunta qual a causa? A causa é essa. E como combater? Divulgando a mensagem imorredoura. Fazendo com que essa mensagem consoladora alcance os corações para que ninguém tenha angústia pela aproximar da morte, sabendo que existe uma programação espiritual, sabendo que existe um propósito para que as nossas existências continuem, e mais do que isso, nós voltaremos ao cenário da vida. E, portanto, todo o conhecimento, tudo o que eu viver, vai ser importante, vai ser uma bagagem a mais para que eu possa utilizar na próxima oportunidade que eu tiver a chance de aqui voltar. Então, a divulgação da mensagem da qual nós somos portadores é o grande antídoto para esse fenômeno infeliz que está afetando os idosos, os adolescentes e hoje as crianças também.